Eu peguei e falei para ela, não, nunca foi sobre consertar carros. E realmente isso, quando a gente trouxe para a nossa vida, essa frase pegou na minha cabeça de uma tal forma que acho que virou o nosso propósito. Oi, eu sou a Belly. E eu, a Marina, fazemos parte da equipe Bosch de Reposição Automativa. Temos a missão de divulgar nossas peças, equipamentos e serviços para os clientes de toda a América Latina. Então, chegou a hora de deixarmos o escritório para ouvir quem. Todos os dias está em contato com a Soluções Bosch, o mecânico. Vem com a gente pegar dicas com quem mais entende do assunto. Bora! Belly, eu estava aqui pensando em quem será o nosso próximo entrevistado. Eu acho que a gente tem que conversar sobre a valorização do mecânico nas oficinas. O que você acha? Eu gosto desse tema, até porque o assunto mão de obra nas oficinas é bem recorrente nessas discussões. Não, com certeza. Só que eu não tenho ideia em quem a gente poderia entrevistar. Você tem alguma sugestão? Eu tenho uma ideia muito boa. Eu vou te mostrar aqui o perfil. Fala pessoal, meu nome é Junior Alves, tenho 44 anos. E desses 44 anos, eu tenho 30 anos no ramo automotivo. Aqui na Eco Automotive, somos em 17 colaboradores, dentre eles 8 mecânicos. Somos especialistas em soluções, tanto na linha leve quanto na linha pesada. A maior dificuldade em ser mecânico para mim, na realidade, não é nem a mecânica, mas sim o desafio de ser empreendedor no nosso país. Quando você fica preso no trânsito pesado, te irrita saber que você conserta carros? Oi! Não! Por favor! Não! Só um pouquinho. Não! Não, 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 não. Tá bom. Não, 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 não. Você tá fazendo um trabalho incrível. Tem uma frase sua que causa bastante impacto e que eu conheço. Nunca foi sobre consertar carros e eu queria que você falasse um pouquinho dele e da sua motivação. Eu fui convidado para uma multinacional a palestrar no Nordeste, na sede de uma empresa. E a gente pegou um Uber em direção à empresa e acabou que quando eu desci do carro para me identificar na portaria, o motorista perguntou para minha esposa, mas quem é esse rapaz? Ele é advogado da empresa? Ela falou, não, ele é um mecânico da empresa que veio de São Paulo aqui para fazer um trabalho. E aí eu fui, a gente fez essa palestra, foi muito, muito legal essa experiência que eu tive, foi a minha primeira palestra até. E no outro dia, no hotel, a minha esposa soltou uma pergunta, falou, Júnior, mas não era, você não é mecânico? Você não é só um mecânico? Eu peguei e falei para ela, não, nunca foi sobre consertar carros. E realmente isso, quando a gente trouxe para a nossa vida, essa frase pegou na minha cabeça de uma tal forma que acho que virou o nosso propósito. Que é resgatar os mecânicos, trazerem ele para um novo patamar, desenvolvendo sempre as habilidades, mas não esquecendo ele como pessoa, como ser humano, que eu acho que é o mais importante de tudo isso. E qual é o sentimento que você fica quando você percebe que você está transformando vidas? Bem, esse sentimento, eu não tenho como explicar, porque aconteceu comigo isso, né? Eu saí de uma família de mecânico, onde meu pai começou na garagem de casa, eu, logo pequeno, já ajudando ele, lavando as peças, tudo, ele sofreu muito para se desenvolver. Então, a nossa missão hoje dentro da Eco Automotive é trazer tudo o que eu passei e entregar para os meus colaboradores e também para todos da região. Não, então o que a gente busca é sempre isso, é trazer todas as pedras que eu consegui vencer e já entregar para as pessoas para elas conseguirem desenvolver. Junior, ainda continuando nessa ideia de transformar as pessoas, de fazer coisas diferentes, eu queria que você explicasse um pouco um ciclo que você fala bastante. O mecânico está lá, trabalha na oficina, aí ele sai da oficina para abrir seu próprio negócio. Tem muito sucesso, aí depois ele quebra e depois ele volta para a oficina de novo como funcionário. Explica isso um pouco para a gente, qual que é a sua visão? Bem, a gente viveu esse ciclo, só que eu não voltei para a oficina do meu pai. A gente teve uma queda brusca no rendimento da empresa e na maioria das vezes o que acontece é isso. Então o mecânico consegue a técnica, sai, pede demissão, consegue alugar um ponto ou vai trabalhar muitas vezes até mesmo na casa dele. Ele monta a oficina e começa a ter um certo sucesso. Mas infelizmente o que mais acontece? Ele é um ótimo mecânico, mas ele não tem o aprendizado de mexer com finanças, ele não sabe nada sobre organização de empresa e nada disso. E na maioria das vezes ele tem um sucesso de 3, 6, 9 meses ou até mesmo um ano, um ano e meio, ele fecha a oficina e volta a pedir emprego de novo. Isso é um ciclo do mecânico que eu chamo e isso também afeta muito as famílias. Como que a pessoa, o mecânico, ele faz para sair desse ciclo? Qual que é a chave para virar isso que está acontecendo? A chave só tem uma, estudar. Procurar ajuda. A pergunta é, como eu vou fazer? Não. A pergunta é, quem pode me ajudar? Essa foi a chave que virou na minha cabeça, na cabeça da minha sócia, que é a minha esposa, que foi o quê? A gente entendeu que nós não tínhamos as ferramentas para conseguir controlar tudo isso e o quê que a gente fez? A gente foi procurar ajuda. Então, realmente, sem estudo, sem uma progressão de conhecimento para abrir uma empresa, fica muito difícil, porque o mecânico, volto a dizer, ele pode ser um ótimo mecânico, mas se ele não souber o mínimo necessário para tocar uma empresa, ele vai quebrar. Falando da sua sócia, que é a sua esposa, a Daniele. Ela é coach e faz análise comportamental e vocês trouxeram isso para dentro da oficina. Bom, eu fui em busca de ferramentas, lá no início, para trazer mais, assim, embasamento para a minha gestão, para a liderança da empresa, porque quando eu comecei com o Júnior, em 2014, eu, assim, caí de paraquedas, né, nesse universo, assim, do empreendedorismo e, num dado momento, eu fui entendendo que eu não sabia nem de fato o que eu estava fazendo. A administração, tudo que envolvia gestão de pessoas, era tudo muito novo para mim, desde a parte financeira até a parte tributária, e eu fui em busca disso. E aí, nesse meio tempo, eu acabei encontrando, né, algumas instituições e depois eu me encontrei numa instituição que me trouxe, assim, muitos recursos com base na inteligência emocional. Então, hoje, o que a gente aplica aqui na oficina, né, são ferramentas de coaching, eu também sou analista comportamental, então, por isso, eu faço essas análises, né, na nossa equipe e também já no momento da contratação, e aí funciona dessa forma. Então, a gente trazendo essa ferramenta que ela foi buscar, que foi uma virada no nosso jogo, para trazer as pessoas certas para os locais certos, aí ela consegue entender o que aquela pessoa tem de talento e colocar a pessoa no lugar dela, dentro da empresa, que pode ter uma melhor produção. Então, não adianta eu pegar um ótimo líder e jogar ele num posto que não é de liderança, que ele vai se sentir incomodado e não vai entregar tudo aquilo que ele deveria. No início da contratação, né, nesse processo de recrutamento, seleção, sempre, no final de tudo isso, eu faço uma avaliação mesmo, para entender um pouquinho mais do perfil comportamental daquele candidato, então, recém-contratado, iniciando ali na nossa equipe, para entender quais são as aptidões, aquilo que ele tem, que já é natural dele, né, porque nós temos, assim, como premissa as pessoas certas nos lugares certos, e as pessoas erradas fora da empresa. E, assim, na verdade, né, não existem pessoas erradas, e também não existe perfil certo e perfil errado, só existe perfil. Então, tem pessoas que têm um perfil mais direto, mais, assim, voltado mesmo para resultados, e essas pessoas, elas se dão bem em algum tipo de trabalho. E pessoas que são mais detalhistas, mais sistemáticas, lidam melhor com números, mas de uma forma mais sistêmica, elas têm aptidão para outros tipos de atividade. Mesma coisa acontece, uma pessoa que não tem o comportamento de liderança, é a gente colocar como líder. O que acontece dentro da oficina? A maior, a maior, é um dos maiores erros que acontecem, você pega o seu melhor mecânico, ele é o que mais produz, você transforma ele num gerente, e você não tem o gerente e perde o mecânico. A verdade é essa, aí que entra a análise de comportamento e o trabalho que ela faz de coaching. Como analista, eu já fui entendendo um pouquinho sobre o perfil, né, então, eu faço uma ideia do que essa pessoa, ela poderia ter quanto a perfil, mas depois a gente faz um relatório mesmo, ela responde um relatório, um questionário, na verdade, esse questionário, ele me oferece um relatório. Legal. Mais de 40 páginas sobre aquele perfil. E costuma ser bem assertivo. Hoje, inteligência emocional, você utiliza em todas as áreas da sua vida, não só profissional, né, e a gente se ouve muito falar que nós estamos num momento onde as pessoas contratam por competência técnica e acabam demitindo por comportamento. Então, quando você ingressa nesse universo do desenvolvimento pessoal, através de embasamento também da inteligência emocional, entre outros recursos, você ajuda essa pessoa a se autodesenvolver, e não só na profissão, na técnica, mas também outros pilares da vida. E isso torna a empresa, assim, um ambiente mais saudável, né, então, existe total possibilidade de a pessoa conseguir ingressar nesse universo e trazer isso pro dia a dia, porque o que de fato funciona é a prática. Júnior, a Belly mandou uma pergunta pra você lá da nossa fábrica. Posso mostrar pra você? Sim. Então, vamos lá. Oi, Júnior, tudo bem? Muito obrigada por participar da nossa websérie, e é sempre um prazer falar com vocês. Bom, a minha pergunta é sobre a relação do casal dentro da oficina. Normalmente, os homens assumem uma parte mais técnica, a mão na massa, e as mulheres ficam no administrativo. Como não misturar a relação? Bem, Belly, toda empresa familiar, principalmente nas oficinas, ela começa dessa maneira. Assim foi na minha casa, com meu pai e com a minha mãe, eles eram dessa maneira. Meu pai trabalhava com a mão na massa e minha mãe tomava conta do financeiro. Por isso que eu sempre bato nessa tecla que a gente precisa de ajuda pra desenvolver mais. O que eu fiz dentro da minha empresa, quando a gente entrou nesse ciclo, deu... Minha esposa saiu do trabalho dela, foi trabalhar comigo, e foi assumir um cargo que ela nunca tinha conhecimento. Então, o que a gente fez? A gente fechou acordos. Então, nós dividimos a empresa em quatro pilares. Eu sou do pilar do operacional e de marketing e vendas, e ela é do pilar gestão e liderança. Então, a gente fechou esse acordo e ninguém interfere na gestão do outro. Assim, a gente acabou até mesmo com o problema que todo mundo tem com a oficina, que é levar o problema de dentro da oficina pra própria casa e acabar atrapalhando até mesmo o relacionamento da família. Júnior, muito obrigada por receber a gente aqui hoje na sua oficina. Foi um prazer conhecer todo esse universo. Que isso, Mara. Pra gente, da Ecolta Motivo, é uma honra receber a Bosch. A gente partilha dos princípios e dos valores dessa empresa. Que prazer. E aí, a Belly tem feito isso com os outros mecânicos, e eu também queria te convidar a encerrar o nosso vídeo. Então, pessoal, você que acabou de assistir esse vídeo, se tiver alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui pra gente, né, Mara? É isso aí. E você aí, te aguardo no próximo. Até lá. Não, eu até gosto de ficar no trânsito, eu gosto muito de ficar reparando nas máquinas que estão na estrada, né? E você, mecânico? O que você gosta? Deixa um comentário aí embaixo. Deu bom? Deu bom?